Fala galera, beleza? Aqui o André, esse é o canal Jornada Sem Destino E esse é um vídeo extra É um vídeo que eu normalmente solto às quartas-feiras De vez em quando tem um vídeo extra de quarta-feira E hoje o papo é um papo legal Para dar uma força para o brother André do canal Montasqueira 13 Contar a história A história é a seguinte Lá no finalzinho do ano passado O André foi dar um rolê Visitar o voo Márcio Do canal Vô Estrada Um abraço para o Márcio também Já fui até lá Rolê show de bola até Franca Mas enfim Nosso amigo Motosqueira Foi dar um rolê até os lados de Franca E Eleonor abriu o bico Deixou o Andrézão na mão Acontece né Motoca isso aí De vez em quando Probleminhas mecânicos rolam Mas Tornando uma longa história curta O motor dela foi para o Belaléu E o Andrézão está tendo que fazer o motor Da motoca A galera se juntou aí para dar uma força para o André Levantar essa grana Porque é brabo Quem já teve que fazer esse tipo de trampo Sabe É uma grana Então está rolando uma rifa Para dar uma força para o André E putz Uma galera já deu uma força A Marina Da MC Alforges Deu um help Deu uma bolsa O Serjão Suburbiker Deu uma Moletom Tem camiseta do Americano de Araque Tem boné do chão Tem adesivo da Motosqueira Tem filtro da Royale Enfim Tem um monte de parada aí Que está rolando uma rifa E cada número da rifa É 20 reais Para participar Está aqui as informações Estou deixando na tela Então se você puder dar essa força Dar essa moral aí para o brother Dar aquele apoio Porque é o seguinte Hoje 20 paus Você não faz quase nada E se todo mundo der uma ajudinha De 20 reais O André coloca a Leonora Para rodar de novo E aí assim Dupla vantagem Ajuda o brother E ainda corre o risco De ganhar algumas coisas Bem legais Umas coisas bem bacanas As bolsas da Marina São muito legais Essa blusa aí Do Serjão Também é bem bacana Boné do chão Enfim Então é isso galera Quem puder Ajuda aí Entra lá Eu vou deixar o card aqui Contando a história completa Do que aconteceu com o André Aí tem um outro vídeo Que ele mostra O que está rolando No motor Também vou deixar o card aqui Que assim que a gente tiver afim Entra lá no canal dele Pega mais detalhes Conhece a história completa Conheça a história completa E dá essa força aí Pô Quem sabe né Você não leva uns adesivos Uma Um bonezinho Uma bolsa da Marina Lá da MCA Poxa Uns filtros de ar Para a sua moto Do pessoal da Royale Então é isso aí Todas as paradas aí Estão no Estão aí nessa Nessa rifa E vamos que vamos Vamos dar um apoio aí Para o brother Beleza? E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreve aí Porque isso me ajuda Também Fortalece Aumenta o alcance Dos vídeos Fala para o YouTube Que esses vídeos Tem mais relevância E deixa o seu like Beleza? E comenta aí Ok? Então um abração Para todo mundo E até a próxima Falou Música Música